Bem-vindo, virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 6 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Agora, e isso é especialmente verdade hoje, você ama e precisa ficar em contato próximo com familiares próximos. As virtudes tranquilizadoras da família estão bem estabelecidas. No entanto, também saiba como chegar aos outros, sair de sua tribo ou melhor, ver menos parentes próximos. Assim, você satisfará sua sede de segurança familiar enquanto expande seu círculo de conhecidos e amigos. Você obterá uma força poderosa disso. Você se verá dirigindo pela sua comunidade, talvez fazendo recados ou retornando visitantes. Muito do seu tempo será afetado por conversas com amigos, talvez pessoalmente, talvez por telefone. Em algum momento do dia, você ouvirá boas notícias ou descobrirá algumas informações fascinantes. Faça uma caminhada antes de dormir. Sua mente estará tão ativa que você não conseguirá dormir de outra forma. Sua comunicação fluida fará maravilhas, tanto no trabalho quanto em casa. Não hesite em oferecer soluções justas que permitirão que você passe por limites difíceis sem problemas e aproveite o clima para se expressar. Nesta terça-feira, 6 de setembro, você aproveita seus vários relacionamentos porque se sente amado e reconhecido. Seus laços emocionais e sociais são particularmente gratificantes e você não hesita em organizar uma reunião ou fazer novos encontros potencialmente gratificantes. Estas são as estrelas que se misturam com seus amores ao longo deste dia. Amor e paixão se unem para trazer o conforto emocional que você procura. A menor oportunidade é boa para realizar seus desejos. Seu lado atrevido sairá para jogar hoje, querido virgem, pois a lua de Capricórnio o encoraja a abraçar sua ousadia. Felizmente, suas travessuras o ajudarão a conquistar a adoração daqueles que encontrar, especialmente quando Luna manda um beijo para o sonhador Netuno esta tarde. Essa energia também é propícia para progredir com sua última paixão, oferecendo a você a oportunidade de mostrar suas qualidades suaves e fortes com equilíbrio perfeito. Tente reservar algum tempo para a criatividade esta noite, quando a lua se aconchegar no profundo Plutão, extraindo a inspiração artística das profundezas de sua alma. Pode haver alguma tensão entre seu desejo de companheirismo e seu desejo de perseguir seus objetivos pessoais, querido virgem. No entanto, pode ser que tirar um pouco do foco de seus planos possa liberar a tensão e ser recompensador. Mesmo com alguns sentimentos de ressentimento, você pode entender melhor o que precisa e o que os outros podem oferecer a você através dos eventos do dia. A lua passa a maior parte do dia em uma área do seu mapa solar que rege alegria, criatividade, entretenimento e auto-expressão, destacando suas necessidades para essas coisas. Felizmente, você tem muitas oportunidades para se divertir agora. Seu futuro parece brilhante. Os problemas que o incomodam darão lugar a um arco-íris trazendo alegria, satisfação, inspiração e esperança. Você será recompensado por suas dores e esforços, e o reconhecimento que ganhará o enxerar de entusiasmo e felicidade. Seus desejos serão realizados e suas perguntas serão finalmente colocadas para descansar. Você experimentará amor e glória, se distinguirá e se destacará da multidão e construirá uma base sólida para o futuro. Você receberá oportunidades que sinalizarão o início de um novo capítulo muito promissor em sua vida. Por fim, Lady Luck está sorrindo para você e dando um grande impulso à sua carreira e finanças. Um problema profissional e financeiro será resolvido e tudo se encaixará, atendendo assim às suas expectativas. Agora você pode realizar todos os seus sonhos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você está vivendo momentos de pleno desenvolvimento hoje. Nada é bom demais para você e você sempre quer mais. Assim multiplicarás as atividades, as estranhas e misteriosas aventuras. Deixe-se levar por esta hiperatividade hipertônica, dê asas aos seus desejos mais secretos e exalte as suas paixões. As estrelas estão ao seu lado. Fale devagar e com cuidado, pois hoje há uma tendência a interpretar mal. Em uma atividade que você está coordenando, como uma festa ou uma reunião, certifique-se de expressar sua opinião de forma diferente. Se você estiver treinando ou instruindo outras pessoas, dê instruções orais e escritas. Suas ideias escritas de forma organizada o ajudarão a tornar sua apresentação bem-sucedida. Na situação atual, não escondemos de você que o questionamento é necessário. De fato, seu signo é regularmente confrontado com fases de euforia e depois de baço. Não se preocupe, isso acontece com todo o mundo. Apenas lembre-se de reinflar suas braçadeiras antes de se afogar em um copo de água. Não se preocupe, a força de convicção de Plutão tende a inclinar as coisas a seu favor. Depois de se envolver em um novo projeto, dificilmente encontrará tempo para outras coisas. Portanto, tome cuidado para não perder nenhuma informação importante vindo em sua direção. Pode ser uma mensagem importante para ajudá-lo a alcançar uma posição mais elevada. As finanças permanecerão estáveis como planejado por um bom tempo. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de setembro são 4, 25, 3, 21, 30, 47. Amor diário Uma mudança sutil está ecoando das grandes profundezas do espaço, virgem. Na astrologia, os luminários e os planetas fornecem a base para entender como nossas vidas estão sempre mudando e mudando. No entanto, os asteroides adições modernas à cosmologia são capazes de nos fornecer ainda mais informações. Palas, o asteroide da sabedoria, coragem e diplomacia, dançou no signo de câncer. Isso capacitará tornar os assuntos familiares uma prioridade maior, à medida que você procura nutrir e proteger todos que ama. Se você mora junto com um companheiro ou cônjuge, provavelmente perceberá o desejo de passar mais tempo em casa, cultivando o espaço sagrado em que você vive. Hoje, se você está se sentindo incomodado por um acontecimento ou uma pessoa, é importante manter os pés no chão. Provavelmente existem algumas forças negativas que o impedem de resolver as coisas. Você não tem objetividade, então não seja arrastado para uma situação sobre a qual você sente que não tem controle. Em seu trabalho ou amor, tentaremos fazer com que você tome decisões. Não tente nada que não o convença totalmente. Hoje você conhecerá um amor ideal. Pode ser um colega ou alguém ligado a um grupo ao qual você é afiliado. Ou pode até ser alguém que você nunca considerou mais do que um amigo antes. Quem quer que seja, parecerá perfeito demais para ser verdade. Tenha em mente que este é o primeiro estágio da paixão e que para o romance dar certo, você também deve amar os defeitos dessa pessoa. Há algum tempo, sem perceber, você está dando sorrisos bogos para alguém em seu local de trabalho que os retribui com estrelas nos olhos. Se você é solteiro, deixe a timidez de lado e vá conversar com ela. Você provavelmente ficará surpreso com o teor que esse relacionamento pode ter. Se você está em um relacionamento e essa situação ocorre, evite criar dúvidas e tensões. Você tem o direito de ter seus pequenos segredos se não ultrapassar os limites razoáveis. No trabalho, reflita sobre o seu processo, virgem. Você pode ter sido uma abelha bastante ocupada nos últimos dias, pois deu passos significativos em seus projetos de paixão. Embora você tenha sido produtivo, talvez seja necessário dar um passo atrás para considerar sua estratégia, pois as estações lunares perdem o curso hoje. Use esta calmaria lunar para refletir sobre os detalhes de seus empreendimentos. No momento em que a lua entra em aquário no final do dia, você pode se sentir mais confortável emocionalmente comprometendo-se e investindo em suas responsabilidades únicas. Você não precisa ser perfeito. Mesmo que você sinta que algo está empurrando para aperfeiçoar certos aspectos de seu relacionamento romântico atual, diga a si mesmo que cada dia é suficiente para a sua dor. Você não tem que construir horários sobre-humanos para si mesmo. No entanto, você não vai mais rápido, porque seu corpo e sua mente têm limites. Hoje você ganhará sabedoria analisando o passado. Talvez você precise tomar uma decisão importante. Pode ser aceitar um novo emprego ou mudar de residência. Você pode se perguntar como escolher corretamente. Antes de decidir, pense nas escolhas anteriores que você fez. O que essas aventuras lhe ensinaram e como elas se aplicariam à situação atual. Você não tem nenhum problema de fluxo de caixa no momento, então pode fazer muitos investimentos em áreas que compensam. Você também pode aproveitar o dinamismo e o bom senso que atualmente o leva a tomar todas as decisões importantes sobre suas contas. O dia promete ser positivo e agradável. Saia. Divirta-se e mantenha os olhos abertos para uma oportunidade emocionante que pode cruzar seu caminho. Aproveite este dia para tratar de um assunto profissional ou financeiro. Saúde. Ele não é pior cego do que aquele que não quer ver. Então, se você sentir que cometeu um erro, coloque seu orgulho no amário e procure o conselho de um amigo. Isso o ajudará a entender o que aconteceu e talvez a livrá-lo da culpa. A caridade bem ordenada começa com você mesmo, então seja um pouco caridoso consigo mesmo. Desculpe por trazer mais notícias para você, mas a verdade é que o tempo para diversão e jogos acabou por agora. É hora de começar a trabalhar. Resgate todos os projetos que você deixou ao longo do caminho. Você vai se sentir muito melhor depois de dar o primeiro passo para alcançar seus objetivos. As etapas subsequentes serão muito mais fáceis do que a primeira. Você se sente estressado. Seu ritmo de vida provavelmente o está deixando exausto. Você deveria recarregar as baterias. Muito melhor! O fim de semana está se aproximando rapidamente. Esqueça a limpeza e as compras semanais. Organize um dia especial de relaxamento e bem-estar. Você vai compensar as horas de sono que você perde tanto na segunda-feira de manhã. Você deve então recuperar toda a sua vitalidade habitual. Você tem que aprender a ser paciente consigo mesmo e com os outros. Podem surgir várias situações que o deixarão sem nenhum ganho, e para lidar com esses momentos, você precisa inculcar o hábito de esperar que as coisas certas aconteçam na hora certa. Faça uma caminhada de manhã cedo, e se puder, tente andar descalço na grama. Família e amigos. Hoje é colocado sob o signo do equilíbrio familiar. Se houver um membro da família que significa muito para você, mas que infelizmente não consegue vê-lo com frequência, considere reservar algum tempo durante o dia para ouvir de você. A propósito, uma visita rápida, ou mesmo um simples telefonema, fará com que ambos se sintam bem. Lembre-se de que é sempre bom estar ativamente envolvido em relacionamentos, mesmo dentro da mesma família. Você é aconselhado a procurar oportunidades para agradar sua alma gêmea, apesar de seguir um rigoroso cronograma de treinamento. Seu relacionamento lhe dá o tipo de amor que os outros sonham e é por isso que você é ignorante em relação a isso. Tente compor uma balada ou música para apreciar sua amada ou emoldura e algumas lembranças perfeitas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!